Você está precisando comprar um veículo? Então vá direto na União Autos em Pacajuas. União Autos, financiamos o seu carro ou moto semi-novo ou usado. E tem mais. Recebemos seu veículo como entrada e fazemos a melhor avaliação. União Autos, o seu representante do consórcio Embracom de Pacajuas e toda a região. Faça-nos uma visita. Rua Cônego Eduardo Araripe, bem no centro de Pacajuas. Ligue e confira. 3348 1617. União Autos, organização Arnaldo Bezerra. Começar agora com o secretário de Cultura aqui de Horizonte, Marcos Peixoto. Marcos, fala pra gente de mais um tradicional carnaval que Horizonte realiza. Claro. Carnaval de Horizonte a cada ano vem se consagrando como sucesso. E esse ano não foi diferente. Agradecemos muito a população que dá essa credibilidade para fazermos uma grande festa. A gente observa que tanto a população de Horizonte participa como de toda a região. Claro. Por conta de todo esse clamor que foi feito em todo o carnaval, Horizonte esse ano é o principal carnaval da região. E aí nós temos aqui os sítios, os amigos que trazem os amigos e vêm para Horizonte. Então o Horizonte hoje já não é mais um carnaval só para a cidade. É um carnaval para a região. Durante o dia, a tarde, o Mela Mela e a noite, essa festa que a gente acompanha agora. Claro. O Mela Mela, nós temos dois carnavais. Porque o Mela Mela já é um carnaval à parte. Hoje nós temos toda a Avenida do Cadu, Tomada, o Folhões. A noite, mais um grande público. E estamos aqui preparados para receber até 30 mil pessoas na nossa arena. Hoje, segunda noite, ainda restam dois dias de festas. Tiver força para pular, nós temos aí na segunda e terça com muita animação aqui. A gente vai conversar com o prefeito Nezinho, que está aqui marcando presença no evento. Nezinho, qual a satisfação de poder realizar mais um carnaval aqui no município? Bom, é com muita alegria, né, de a gente realizar mais um carnaval. É o sétimo carnaval que a gente realiza nessas duas administrações. E a alegria maior é poder realizar um carnaval com muita segurança, com muita tranquilidade. Para atender não só as famílias de Horizonte, mas também atender as famílias dos municípios vizinhos. E vem também brincar o carnaval aqui em Horizonte, junto com seus amigos, com seus parentes. Então, sejam todos bem-vindos. Que a gente possa brincar um carnaval com tranquilidade, com paz. Que a gente possa, se Deus quiser, ter saudade já do ano que vem. Para que a gente possa estar aqui de novo brincando um carnaval. Desde aqui na Praça de Eventos, desde lá no Mela Mela. Eu acho que é o maior Mela Mela da região e em pouco tempo vai ser o do Estado pela vibração que já pegou o Mela Mela aqui em Horizonte. Então, parabéns aí a toda a população de Horizonte que tem brincado o carnaval com muita tranquilidade. Vamos começar com a vice-prefeita aqui do município, Vânia Dutra, que já está toda no clima. Toda no clima para curtir o carnaval do município. Pois é, eu me inspiro cada dia numa pessoa para compor o meu look, minha fantasia. E hoje não está cheio de banana, nem de laranja, nem de fruta aqui, mas eu estou inspirada na carne em Miranda. Ontem eu vim de Mulher Maravilha, amanhã se você vier aqui de novo, é outro look, é outra fantasia. E é assim que a gente encara o carnaval do Horizonte, com muita alegria, muita desfrotação. E tem carnaval para todas as idades. Hoje à tarde nós estivemos aqui e faz 14 anos que a gente entra na avenida com o bloco Vai Neném. E é para estar dando oportunidade para as crianças também brincarem e entrarem na folia junto com a gente. Carnaval que já é tradição, né Vânia? Como é? Carnaval que já é tradição. Ah, com certeza. E assim, nós começamos da sexta-feira com o tradicional Carnaval da Felicidade, que eu curto muito. E assim, diferentemente dos outros municípios, a gente não trouxe bandas de renome, mas o público é fiel, os fulmeões são fiéis e marcaram o presente ontem que estava lotado. E hoje não dá certo diferente como você está vendo a multidão que está aí. Clube da Ortodontia, cuidando do seu sorriso. Aqui você vai contar com clareamento a laser, tratamento contra a sensibilidade dental, tratamento de ATM, paradores no maxilar, aparelho estético e clínica geral. Em Horizonte, na rua Raimundo Nogueira Lopes, número 100, loja 5, fone 9160-4006. Em Pacajus, na rua Poeta Pedro Cesário, 360, sala 1, fone 3348-0670. Fone 3348-0670.